Com o início previsto para hoje, as aulas presenciais na AMESC, que é a região extremo sul de Santa Catarina, foram adiadas. A decisão foi tomada pelos prefeitos e vale para as escolas da rede pública municipal de ensino, como vamos ver. A mudança da data foi resultado de uma reunião entre os prefeitos das 15 cidades do extremo sul. Eles acataram uma recomendação dos órgãos de saúde e resolveram adiar o retorno às salas de aula. Pensando na situação que se encontra hoje a nossa região, o colegiado da saúde se reuniu e nos passou essa informação, que os prefeitos teriam que tomar algumas medidas antes que a situação ficasse mais difícil ainda. E nós atendendo ao colegiado da saúde, a gente reuniu na quinta-feira os 15 prefeitos e por unanimidade os 15 prefeitos decidiram acatar a decisão do colegiado e adiar as aulas presenciais por 15 dias. Para quem estava se preparando para o retorno, a decisão foi uma surpresa, mas também um alívio. Foi um bac, uma loucura. Mas como a gente tem o meio do WhatsApp, os grupos formados, já que a gente já tinha construído isso, então a gente avisou na sexta-feira mesmo os pais, sexta e sábado, de que não aconteceria isso. O nosso telefone choveu de perguntas, por que isso, se outras escolas estão tendo. Assim como essa escola de Arananguá, todas as demais escolas municipais da MESC não tiveram o início das aulas presenciais no dia de hoje. Os locais até estavam prontos para receber os alunos, mas apenas professores e funcionários é que foram para as escolas. A nossa expectativa em relação a esse retorno estava praticamente garantida, em relação a receber os alunos em sala de aula, todos os funcionários já estavam preparados para isso, mas, devido ao aumento da pandemia, toda a estratégia da escola se modifica. E o papel da escola, na verdade, é passar informações, transformar em conhecimento. E se passam informações também através das aulas impressas e também das aulas online. A decisão dos prefeitos se baseia na situação grave que a região enfrenta devido à pandemia, principalmente pela falta de leitos de UTI. Tínhamos 10 leitos naquele dia, eles prometeram que iriam se preparar para abrir mais novos 10 leitos, mas abriram na sexta-feira mais 6 leitos. Então, hoje tem 16 leitos de UTI e estão os 16 leitos completamente lotados. Por enquanto, os alunos serão atendidos de maneira virtual. Continua, né, do mesmo modo do ano passado, que seriam as aulas online, que os pais podem optar, né, tem uma nova plataforma que a gente está adaptando, né, e depois a gente vai passar para os pais essas informações de como entrar nessa plataforma, como passo a passo, e também nas aulas impressas. Os prefeitos também decidiram pelo fechamento do comércio entre 10 horas da noite e 6 horas da manhã. A decisão vale por 15 dias.